Doutor, será que eu estou virando brasileira? Tem vacina ou remédio? Então manda quatro caixas imediatamente. Não, não precisa CPF na nota. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha que estuda português e estuda a vida dos brasileiros e brasileiras. Vocês sabem que eu adoro pesquisar sobre o Brasil. Já moro aqui quase dois anos e meia e já sei muito mais do que eu poderia sonhar sobre a cultura e a vida dos brasileiros, né? E recentemente eu percebi uma coisa chocante. O Brasil me mudou pra caramba! Sim, tem várias coisas que eu vejo agora que são diferentes daquela olhinha que chegou da Rússia diretamente para o país tropical. Então inscreva-se no canal e apoia esse vídeo com like. E se por acaso os meus vídeos não aparecem para você, verifica se você ativou o sininho e todas as notificações. E agora vou cantar para vocês as coisas que eu percebi que em mim mudaram muito. Partiu? A primeira coisa que é fácil de perceber é minha alimentação no Brasil. Acho que essa parte da minha vida melhorou muito, ficou muito mais melhor. Provavelmente você pode imaginar quantas frutas e vegetais agora apareceram na minha vida que no tempo passado eu vi só nos filmes ou só poderia imaginar. Algumas deles eu nunca vi na minha vida e eu não sabia até que eles só existem. Por exemplo, mandioquinha, palmito ou gaiaba. E tinha outras que eu sabia que existem, mas eu nunca tinha coragem de comprar na Rússia porque custa como um foguete do Elon Musk. Algumas dessas frutas eu já falei nesse vídeo. Lembra? Sobre as coisas que é super baratas no Brasil e custam uma fortuna na Rússia. Assista depois. E também já fiz vários vídeos provando as frutas brasileiras como manga, atimoia, pinha e maracujá. Nossa, dá uma zeta no cérebro só de lembrar. Então, não preciso até falar como ficou melhor a nível da vida quando comecei a comer tantas vitaminas. Meu cabelo, minhas unhas e minha pele ficaram muito mais melhores. E vocês perguntam o secreto dos meus cabelos. O secreto da vida no Brasil. Sério, eu vejo tantas mudanças no meu saúde e na minha vida pela primeira vez. Gente, sério. Calma, não precisa ficar em pânico. Não, na Rússia a gente come as frutas também, é claro. Só que lá, as nossas possibilidades de comer as frutas e vegetais dependem muito do estação do ano. Enquanto isso, no Brasil, eu posso ir ao mercado durante o ano inteiro e comer melancia, por exemplo, à vontade. Isso é completamente diferente, né? E claro, se eu estou falando sobre a comida brasileira, não pode faltar falar sobre a carne brasileira. Acho que eu nunca comi carne vermelha tão frequentemente na minha vida. E quer saber por quê? Porque eu nunca comi carne vermelha tão gostosa como aqui no Brasil. Acho que se um dia um médico vai falar para mim que eu preciso ser vegetariana, eu responder para ele. Desculpa, doutor, mas eu morro no Brasil e não consigo resistir. Tenho muitas amigas vegetarianas e na Rússia e no Brasil e tenho muito respeito por isso, mas, infelizmente, eu tenho baixo nível de resistência pelo churrasco. Desculpa. Também é impossível esquecer sobre as frutas do mar que tem no Brasil e que eu agora posso comer com muita mais consciência que na Rússia eu só poderia sanhar, gente. Até porque o preço nem se compra. Mas vamos mudar o assunto porque eu já estou ficando com fome. O Brasil, de pequeno em pequeno, entrou nas áreas absolutamente diferentes da minha vida. Não só nos hábitos ou alimentação, mas nos meus relacionamentos pessoais da minha própria família. Quem poderia imaginar? Eu nunca estava pensando que isso pode acontecer se eu vou mudar para outro país. Mas no Brasil é possível tudo. A cultura de convivência é tão grande e de respeitar e amar as famílias no Brasil é tão grande que assim eu percebi você sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a falar com minha mãe muita, muita, muita mais frequentemente do que antes da minha vida no Brasil. Só para explicar, na Rússia a gente vivia na mesma cidade mas super, super longe, gente. Nossos apartamentos foram que tipo buuuu. Então basicamente a gente falava só pelo telefone. E que é engraçado e curioso que é quando a gente morava no mesmo país, na mesma cidade. A gente falava tão bem, comparando com os nossos dias quando agora eu moro no outro lado do planeta. E eu só tenho uma explicação por isso. É um carinho das relações mais próximas nas famílias que eu recebi aqui no Brasil. Vocês fizeram me ver esses momentos pequenos das ligações para a família que são muito especiais como alguma coisa diferente e importante. Provavelmente para vocês vai soar absolutamente estranho e pode ser esquisito mas eu só queria dividir honestamente o que acontece comigo. Antes eu não sentia necessidade ou desejo para ligar tão frequentemente para minha mãe. Eu não sei porquê. Isso não passava pela minha cabeça. E agora a gente pode ficar horas no telefone. ela mandou um beijo para vocês. Eu não resisto e vou voltar a falar de comida, gente. Eu não poderia saber que quando eu vou mudar para o Brasil essa mudança vai abrir para mim não só o mundo da comida brasileira mas o Brasil vai abrir para mim a comida da todo mundo. Sério, porque mesmo morando em Moscou que é uma cidade gigante exatamente entre Europa e Ásia cheia dos restaurantes e perto de tantos países eu nunca tinha comido miocchi lasanha risotto kiwi carbonara ceviche esfirra tartar e eu posso continuar essa lista mais tempo porque todas essas comidas eu provei primeira vez na minha vida e descobri no Brasil e isso que nem vou falar sobre as comidas típicas brasileiras que eu provei claro primeira vez só aqui feijoada açaí muquiaca pamonhas 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 sabem que eu não consigo resistir para provar algo novo quando eu encontro né mesmo eu como errado ou pago mico eu não consigo resistir acho que é uma herança do comunismo quando a gente não tinha muita comida mas deixa para lá o que eu tenho certeza é se você quer provar algumas camidas do mundo você até não precisa sair do Brasil você tem várias opções podendo entrar aqui nas cidades diferentes e comigo isso aconteceu o próximo ponto provavelmente vai ser totalmente inspirado também sobre comida mas com grande plot twist que agora eu quero dividir com vocês no Brasil eu comecei a caseñar muito mais frequentemente o estrogonofe vou falar um secreto para vocês que antes da minha mudança para o Brasil eu caseñei esse prato só uma vez na minha vida um e não porque eu não gastava esse prato mas porque ninguém estrogonofe na Rússia eu sei que difícil acreditar mas o país que inventou o bif estrogono não come bif estrogono e esse fato é absolutamente o contrário aqui no Brasil porque eu percebi que os brasileiros realmente gostam esse prato então posso imaginar o seu choque agora mas acredita em mim quando você vai viajar para a Rússia vai ser um pouco difícil para encontrar estrogonofe nos restaurantes porque a gente não come isso no dia a dia provavelmente você vai encontrar só em alguns restaurantes tipo super chique para os turistas que ficam diretamente na Praça Vermelha é uma maluquíssima que agora para mim esse prato tem mais associação e conexão com o Brasil do que com a Rússia porque aqui eu realmente comecei a cozinhar bif estrogonofe muito mais você já viu o vídeo onde eu estou cozinhando esse prato no jeito original autêntico russo recomendo para vocês fortemente e tenho certeza que vocês vão gostar E agora vamos para o último ponto dessa lista que agora eu te prometo que não vai ter conexão com a camida e próximo ponto é mais pessoal eu percebi que aqui no Brasil eu perdi a medo de mostrar as minhas emoções sim gente é verdade vocês me falam tão frequentemente que eu sou muito emocional e muito divertida mas vou falar a verdade que não sempre foi assim mas no Brasil eu aprendi para ser eu mesma e eu sou super agradecida para vocês para dar para mim essa possibilidade para ser eu mesmo para rir quanto eu quero rir para falar alto quanto eu quero falar cantar na rua fazer minhas piadas na verdade eu ainda estou aprendendo como não ficar tímida de me expressar e não esconder minhas emoções especialmente no assunto de controlar a meu voz que às vezes pode ser um pouco alto é claro que não proibido ir na Rússia né meu Deus agora meus seguidores vão pensar que o nível da ditadura lá passa todos os limites não é bem assim mas tem uma tradição muito velha que as meninas precisam ser muito fofas e muito quietas e as meninas não podem dar risada com boca aberta uma estranda ou as dentes é absolutamente normal receber uma bronca nas áreas públicas por exemplo no restaurante ou no ônibus se você fala alto isso é muito diferente no Brasil né gente e o que fazer para alguém como eu tenho uma voz poderosa desde eu cresci eu lembro que na escola quando eu era pequena até se eu tinha mesmo boas notas e era boa estudante eu não era considerada uma boa criança pelos professores porque eles poderiam ouvir a minha voz bem frequentemente nas aulas e nas brincadeiras porque na teoria deles eu falava super alto e é mal educado falar assim mas isso já passou e ninguém pode me chamar mais tira nem gente morando mais do que dois anos aqui no Brasil eu não só deixei para trás essas tradições da sociedade russa mas posso falar para vocês a verdade que agora eu não posso imaginar nenhuma realidade que eu vou ficar no barzinho ou no restaurante com os meus amigos falando e aproveitando o tempo e vai aparecer um garçom e falar para mim desculpa moça vocês falam um pouco alto vocês poderiam falar um pouco mais baixo vocês podem imaginar alguma coisa assim no Brasil eu nunca vi aqui as pessoas se sentem muito mais livres para ficar descansar aproveitar a vida celebrar rir falar alto sem preocupar como levar uma bronca do garçom e essa liberdade de ser como você é uma coisa que eu realmente amo nesse país e agora é sua vez de falar nos comentários o que você achou desse vídeo apoia meu vídeo com like inscreva-se no canal e escolha em qual próximo vídeo a gente vai encontrar nisso ou nisso até mais gente beijo tchau tchau tchau